Para fazer essa blusa gola laço, eu vou usar aqui um metro de viscolinho, que eu dobrei e separei aqui 75 centímetros. Eu vou fazer ela mullet, mais compridinha, na parte das costas. Aí dobrei desse jeito, ó, cortaremos frente e costas. Usar aqui como base a blusinha, posicionar ela aqui bem na dobra e a gente vai fazer umas medidas aqui no decote das costas. O decote das costas dela é meio aberto e eu preciso de um decote mais fechadinho, sabe? Então eu meço aqui, ó, 8 centímetros, desço 3 centímetros só e vou fazer o decote. Vou descer e ir seguindo o modelo da blusa, não, porque eu preciso do decote das costas um pouco mais alto para estar colocando a tira para fazer o laço. Aqui nessa lateral eu vou descer uns 5 centímetros. Aí você posiciona a régua se você tiver dificuldade, ó, se você não tiver de cortar reto, você pode ir direto mesmo. Essa, esse ombro eu vou fazer ele com 25 centímetros. Aí posiciona a fita e faça a marcação com giz. Deixa eu tirar aqui, que ficou um pouquinho bem empenado, pra ficar bem retinho. Eu vou marcar aqui os 25 centímetros. E na abertura da manga, eu vou marcar 23 centímetros. Aí eu já vou cortar aqui, ó, fazendo a abertura da manga. Agora vamos cortar aqui a lateral. Eu vou deixar uma margem de 2 centímetros. 2 a 3 centímetros aí na lateral. Eu quero uma blusa mais soltinha, mais larguinha. E eu venho fazendo o corte aqui, abrindo, pra fazer ele vazio, essa blusinha bem vazio mesmo. Porque ela vai ficar na altura do bumbum. Na altura do quadril, né? Então, é por isso que eu preciso dela mais abertinha. Aí eu vou acertar aqui essa barra. Vamos separar agora o corte, pra gente tá fazendo as alterações, né? Eu vou transformar aqui essa parte em frente. Descendo 12 centímetros aqui no decote. E 2 centímetros eu vou retirar aqui nesse ombro. Eu vou medir, vou colocar aqui a parte das costas, do ombro. Pra gente tirar a medida certinho e não dar diferença depois. Nem deu uma diferença de 1 centímetro, sempre dá uma diferença de 1 centímetro. Mas é sempre bom você colocar a outra parte da peça, pra conferir e ficar tudo certinho. E é isso, ó. Você vai medir aí com a fita métrica em pé, pra ver se vai caber na sua cabeça. A gente vai fazer aquele acabamento de dobrinha. E aquele acabamento acaba abrindo um pouquinho o decote. Então, não abre muito o decote aí não. Porque fazer o acabamento de dobrinha, ele não ficar muito aberto, sabe? Nessa barra eu vou descer aí, vou medir 10 centímetros aí no meio. Na dobra, quer dizer, né? Aí eu vou ir riscando com a mão mesmo, ó. Eu venho morrendo aí na lateral, fazendo essa ondinha. Sabe? Tipo a meia lua descendo pra lateral. E é só isso aqui o corte, ó. Aqui fica essa meia lua, a blusa é vazia, né? Decote redondo. O decote das costas, ele ficou um pouco mais alto, porque a gente vai estar colocando a gola laço. Aqui, ó, eu vou cortar uma tira de 29 centímetros de altura no sentido do fio. Tô cortando aqui até o lado da orelha, tá vendo? E vou fazer duas tiras de 4 centímetros de largura por 29 de altura. E o restante que sobrou, ó, eu vou cortar aqui, essas... Vai dar duas tiras de 1 metro por 7 centímetros de largura. Esse pedaço do martingale eu entretelei. Mas se você não quiser entretelar, não precisa entretelar, não. É porque eu quero ele mais armadinho, mais firminho. Aí vai do gosto de cada um. Vou cortar. Já tem um vídeo aqui, um vídeo... Aqueles vídeos curtos, sabe? Aqueles vídeos de short, né? Que eles falam. Aí que eu ensino a fazer martingale. Então, eu não vou detalhar isso aqui. Agora eu vou cortar, vou dobrar aí meio centímetro de cada lado. Vou vincar. E vou estar fazendo o procedimento aí pra estar fazendo esse acabamento. Que eu vou estar colocando aí na barra da manga da brusa. Aqui, ó, é as duas tiras que eu falei. 7 centímetros por 1 metro. Pra fazer a gola, o decote da gola laço. E os martingales já estão praticamente prontos. É só rebater. Vou estar colocando ele aqui na lateral, sim. E a gente vai começar como? Eu vou começar fazendo o acabamento de dobrinha somente na parte da frente. Eu vou virar e virar mais uma vez e fazer aquele acabamento de dobrinha, sabe? Nessa parte das cortes eu vou separar. Aqui eu já fiz o acabamento, já passei, ó. Olha ele aqui. Agora eu vou unir o ombro, frente e costas. Vou fazer nessa marcação, mas depois eu tive que desmanchar. Porque eu tive que tirar um pouquinho nela. Então, deixa pra você fazer essa marcação aí depois. E aqui é a tirinha que eu já vou fazer também uma emenda. Vou costurar aqui meio centímetro e abrir a costura com ferro. Desse jeito assim. Aí a gente vai passar lá uma costura reta e uma costura de acabamento aí nesses ombros. Um detalhe que a gente vai estar colocando, unindo essas blusas desse jeito. Vai unir a pontinha aqui na barra e a pontinha do decote. De uma forma que vai ficar sobrando aqui, ó, no decote, um centímetro de margem, ó. Desse jeito, ó. E aí que a gente vai estar colocando a gola laço. Então, você vai começar a costura da parte de baixo pra cima. E aí sobrou esse pedacinho aqui, ó. É onde a gente vai estar encaixando a parte da gola, tá? Vou passar um overlock na costura desses ombros. Eu passei também os ombros pra abrir a costura e pra olhar aqui como que ficou. Aí ficou passando, eu vou retirar aqui meio centímetro. Pra ficar apenas um centímetro só de margem. Desse decote. Aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai unir, vincar, vincar não, né? Marcar aqui o meio desse decote das costas. Que é onde a gente vai encaixar a tira que a gente vincou, né? E abriu a costura dela. A tira do laço, ó. Aí onde a gente fez aquela costura, a gente vai unir direito com direito. Você segura aí com o alfinetinho. E a gente vai fazer uma costura aí. Unindo esse laço com a peça. Você pode costurar vindo do meio. Fiz uma marcação aqui pra gente fazer a margem de costura de um centímetro certinho, tá? Tem que seguir aí esse padrão pra não dar errado. Agora não tem erro não, ó. Você só vai fazer a margem e costura até o finalzinho do decote. Das costas. Aí você dá um retrocesso aí. Aí, ó. Desse jeito, até nesse finalzinho. Terminou esse lado, aí você faz o outro lado. Eu comecei do meio pra lateral do decote, tá? Aí, ó. Agora, a gente vai virar a tira-laço. Mas antes disso, eu vou costurar aqui a borda do lado de cá um centímetro. Porque essa costura que eu vou fazer aqui na borda vai dar peso pra na hora que eu for fazer o rebatido. Essa costura pra gente rebater assim, ó. Fica muito fácil na hora que você for vincar. Aí o rebatido vai cair em cima da outra costura certinho. Aí eu vinquei, ó. Tá vendo? Eu vinquei aquela costura que a gente fez, ó. Tá vendo? E vinquei. E passei também a costura pra cima pra na hora que a gente for rebater. E agora eu vou virar desse jeito, ó. De uma forma que eu venho costurando essa tira. De fora a fora. Virando ela desse jeito, ó. Tipo fazendo um avesso nela. Aí eu fiz a costura. Tá vendo? Eu costurei lá de fora, ó. A parte dela. Viu? E agora eu venho com o palitinho. E vou desvirar essa golinha. Esse lacinho, quer dizer. De um jeito de abrir, de colocar as ponteiras bem direitinho. E puxo, ó. Depois eu vou passar tudo isso aí a ferro. Aí olha como que a parte de cima já fica no ponto já de rebater. Tá vendo? Aí depois a gente vai só rebatendo ela aqui, ó. Eu vou fazer esse mesmo procedimento do lado de cá. Na outra pontinha. Seguro, tá vendo? Aí vem com a costura. Margem de um centímetro. Respeitando essa margem. Pra na hora que a gente for rebater lá no meio do decote das costas, dar certinho. Isso eu vou mostrar pra vocês lá na máquina. E é do jeito que eu falei com vocês. Tá vendo? Inicia pela pontinha aí da... Da tira que a gente vai fazer o lacinho, né? Respeitando aí a margem de um centímetro. Aí você vai costurar até chegar aqui, ó. No finalzinho do decote. No início do decote das costas. Quando chegar aqui, aí você sentindo o tecido aí, ó. Aí você vai rebater. Ó. Dá um retrocesso, né? Cuidado pra não passar por cima do lacinho e depois atrapalhar. Aí agora você tira todas as pontinhas de linha, ó. Tá vendo como é que fica? Você vai fazer do mesmo jeito. Pegar o palitinho e desvirar, ó. Vou desvirar aqui de novo com vocês. Tá vendo? Você vem com o palitinho. Mesmo procedimento. Direitinho. E agora você vai passar isso aí tudo. Deixar tudo vincadinho. E ela vai ficar desse jeito pra gente rebater, ó. Aí, ó. Tudo passadinho, direitinho. Viu? Você vem e tira todas as pontinhas de linha. E ela vai dar esse lacinho aqui bonitinho desse jeito. E não vai ficar aquele... Aquela coisa, sabe? Tem uns que a gente vê aí, ó. E fica com acabamento feio no decote das costas. Essa aqui não vai ficar, não. Aí agora você vem, ó. A gente vai rebater ela aqui por cima. Aí você viu como é que essa costura aqui deu um peso e ajudou na hora que a gente vai rebater? Então. Agora você vem e coloca por dentro bem certinho. Coloca costura em cima de costura pra rebater. As primeiras vai sair meio tortinho. A segunda vai sair meio coisa, sabe? E assim. O segredo de você fazer tudo certinho, tudo retinho é você fazer sempre. É a prática que vai te dar habilidade. Então é por isso que você tem que fazer pra perder o medo. O medo é o quê? É a falta de prática. Aí você rebateu tudo. Tá pronto o seu decote. Nós vamos passar agora para as laterais. Aí, viu? Ficou arrumadinho? Aí a gente vai fechar as laterais agora. Pra gente... Já partir pro martingale. Pra colocar essa martingale na barra. Laterais já estão fechadas. Aí eu vesti e ficou estranho aqui na lateral. O que que eu vou fazer? Eu vou acertar, né? Então eu coloco ela assim, ó. Aberta. De uma forma que... Do jeito que eu gostar, né? Aí eu venho e faço esse corte aí, ó. Vai ficar tipo uma meia lua na blusa todinha. Toda vez que você for fazer uma blusa. Se você estiver perto de uma blusa, qualquer peça. Se estiver perto do acabamento, você tem que vestir. Você tem que fazer a prova pra saber se vai ficar ok. Aí, ó. Cortou essa beiradinha. Não corta demais. Corta um pouquinho. Experimenta. Gostou? Aí não precisa de cortar mais. Aí vai ficar desse jeito. E aqui é o acabamento na barra da manga. Eu vou passar um overlock tanto na barra da blusa, quanto na barra dessa manga. Vou virar dois centímetros na manga e um centímetro na barra pra fazer banho. E esse martigalho eu vou colocar ele assim, ó. Na hora que eu estiver passando a costura, eu coloco ele aí por dentro. Aí eu já passei o overlock tanto na blusa, na barra da blusa, quanto na manga. E vem aqui, ó. Você pode fazer na largura que você quiser a bainha. Desde que não seja muito fininha, porque a gente vai estar colocando aqui o martingalho, né? Aqui eu estou fazendo com um centímetro. Pode fazer de um, de dois, do jeito que você quiser. Desde que não seja muito fininha essa aqui da barra, por causa do martingalho. Porque ele vai dar um peso, se ficar muito fininha, aí fica estranho, sabe? Aí você coloca ele por dentro aí, na hora que você for colocar. Pra na hora que ele virar, o acabamento ficar embutido e ficar bonitinho. Vou mostrar depois. Aí aqui, ó. É como que ele ficou costuradinho por dentro, ó. Aí eu vou voltar com ele pra fora. Aí aqui no meio, onde tá a costura, onde passa a costura, eu vou dar um retrocesso aqui. Só pra ele ficar bem presinho e voltar pro lado de fora. Precisa fazer isso? Ah, se você não quiser, não precisa não. Mas eu fiz pra deixar ele... Pra ele não ficar embolando, sabe? Ao seu passar. Aí aqui é a barra, ó. Eu fiz ela com uns 8 milímetros. Nem chegou a um centímetro. Aí você faz aí do seu gosto. Que ela é mais fina, faz ela mais fina. Que ela é mais grossinha, faz mais grossinha. Aqui na mesa, eu vou mostrar pra vocês aqui o finalzinho da costura. Que é o martingale. Ele não tem a função aqui de diminuir o tamanho da manga, não. Ele é só pra enfeite. Então, quando ele é pra enfeite, você não tem que fazer casinha de botão, não. Você só vem com o botão e coloca ele aí por cima. Mira aí direitinho nesse... Nessa costura do ombro. E vem e faz a colocação dele. Vou fazer aqui a mão mesmo. Eu primeiro coloco ela aqui. É só quando a gente vai fazer... Quando a gente vai dar função pra ele, sabe? De diminuir no tamanho da blusa. Colocar ela 3 quartos, 3 oitavos. Que a gente vai e faz casinha de botão. E coloca o botão no lugar onde a gente vai querer reduzir. Depois de colocar o botão, ó. Ela fica assim. Eu vou vestir pra vocês verem. E esse aqui é o resultado da peça. Eu amei. Eu gosto de usar assim, ó. Um pouquinho pra dentro. Mesmo ela sendo mullet. Ela ficou maravilhosa. Esse detalhe da gola laço. O martingale. Nossa, esse ficou cheio de detalhe. E fez toda a diferença. Foi uma blusa extremamente charmosa. Olha aqui o decote. Como é que ficou bem acabadinho. Ficou muito arrumadinho. Uma blusinha que vende fácil, fácil, tá? Eu amei. Mostrar aqui as costas. Olha como é que ficou compridinha lá atrás. Eu gosto quando faz assim, sabe? Quando fica compridinha nas costas. Agradeço a todos que têm assistido. Um abraço e até o próximo.